Mariana Goldfarb, mulher de Cowan Raymond, foi criticada após fazer uma publicação no Instagram falando sobre os benefícios da masturbação feminina. Masturbe-se, melhora o humor, aumenta a imunidade e diminui o estresse e ansiedade, dizia o post. Na legenda, Mariana ainda enfatizou, não, não é feio. Não é errado. É saúde. É empoderamento. É tomar posse do que já é seu. Mesmo assim, ela recebeu críticas pelo posicionamento. Na palavra de Deus, diz que é pecado, sim, comentou um perfil. É contra Deus, sim, disse outra mulher na publicação de Mariana. Concordo com você, é um pecado terrível. Esse povo está precisando ler a Bíblia, acrescentou a terceira. Lamentável e ridícula foram outros comentários negativos deixados no post. Outras mulheres, no entanto, defenderam Mariana e também a masturbação feminina. Agora o povo quer criminalizar a masturbação alheia, disse uma. Para acalmar, é o melhor remédio, brincou outra. Apavorada com os comentários. Tabu com algo tão natural, escreveu um perfil. Nos stores, Mariana se disse impressionada com alguns comentários que recebeu na publicação e afirmou que vai gravar um vídeo só para falar sobre a masturbação feminina. Caraca, gente, vamos falar sobre isso. É muita gente castrada, falou. Caraca, gente, vamos falar sobre isso.